Não tem dúvida nenhuma depois de derrotas assim, são poucas palavras, uma decepção muito grande. Mais do que ninguém a gente está muito decepcionado, a gente sabe o quanto se dedicou, o quanto foi difícil. Todo o trabalho é um processo de evolução, não estava nos nossos planos isso. Mas são coisas do futebol, mas parte, como eu disse antes, não é agora juntar os cacos e continuar. A gente vinha já fazendo boas apresentações dessa temporada, não é porque às vezes é uma derrota simples ou uma derrota dolorosa que pode desmoronar todo o trabalho. A gente sabe que tem muito ainda a dar, todos os jogadores têm essa consciência. O momento agora é de poucas palavras, é de refletir, ver o que dá para melhorar e ali na frente dar uma resposta positiva que o torcedor merece.